Música 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 Olá, sou o Jô Abre aí Abre aí Não deixa a salida, não deixa a salida Não deixa a salida Música 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 Isso aqui que está filmando é somente para a nossa página Só para a nossa página Só para que apareça Ensina na página web Música 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 O que é melhor que ele? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que são os objetivos do 2007? Eu, para o próximo ano, espero que minha família tenha saúde, meus amigos têm saúde, que eu tenha saúde para fazer as coisas que mais gostam e jogar futebol e só o que pido é saúde para poder continuar jogando.